Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir a ajuda de vocês, vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos até o fim de novembro, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, mande pra todos os seus amigos, beleza? Então vamos lá, eu tenho um desafio bem daorinha aqui pra vocês, eu te dou 3 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiu? Então comenta aí embaixo, hashtag consegui, e também me segue lá no meu Instagram, que é arrobavidote11, beleza? Eu posto bastante coisa lá, então me segue lá, se você quiser conversar comigo, deixa a sua mensagem lá, que assim que eu entrar eu respondo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora! Ai, 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 o que é isso, Vitote? O que ele tá fazendo do seu lado? Ai, eu não acredito nisso! Que ela quem? Ai, o que você tá fazendo aqui, moço? Eu não vou adicionar um... Eu não tô entendendo, o que ela tá fazendo ali, Carol? Ai, você veio me perguntar o que ela tá fazendo ali? Eu tô muito brava com você, Vitote, é o seguinte, agora daqui pra frente... Por favor, Carol, fala que daqui pra frente vocês vão me mandar embora! Não, eu não vou te mandar embora não, seu tonto, você vai ficar mais preso aqui ainda, a gente vai fazer uma gaiola pra te prender! Ah, uma gaiola? Só que não vai faltar, vocês tão achando que vocês são o que? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, sei lá, vocês tão achando que vocês são algum agente, um policial, policial, vai saber! Não, a gente não é nada, só você vai ficar longe dessa menina, e se essa menina continuar fazendo graça, a gente vai jogar ela de oferenda pro mar! Ah, eita, você ouviu isso? Eu ouvi! É, e o que você tava fazendo deitada do meu lado? Você tá maluca? Ah, acabei dormindo ali, foi isso aí mesmo! Ah, você sabe que elas são bem ciumentas, e se você fizer isso novamente, elas vão te jogar de oferenda pro mar, você já ouviu elas falando! Pra você ficar esperta! Mas tá, vamos lá, pessoal! Já que elas descobriram sobre isso e tudo mais, coisa que eu nem sabia, né? Parece que o plano do meu submarino parece estar dando muito, muito certo mesmo, eu vou colocar aqui, ó, que a gente vai dirigir... É, o único problema é que tá bem ruim aqui, ó, pra tá colocando o volantezinho aqui, aqui, talvez eu possa pôr aqui, beleza! Aqui talvez é uma boa, já sei, eu vou tentar colocar ele mais pra frente, vamos lá! Só que as minhas ex-namoradas e aquela menina lá não podem saber nem um pouco do que eu estou tramando! Ah, vou colocar o machado aqui... O que eu acho que elas ficaram mais bravas é porque essa menina aí, ela tá de biquíni aqui na ilha, cara! Isso, nossa, deixou elas muito furiosas! Ai, 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 tá bem! É, eu entendo, né? Elas... Ai, não, 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 não! Enchete no submarino! Ai, meu Deus do céu, eu preciso de um vidro rápido, rápido! O mais rápido possível! Eu preciso de um vidro! Sim, não vai encher tudo! Não tem vidro, gente! Agora eu tô encrencado, deixa eu ver... Ah, eu preciso de uma areia, uma única areia, vamos lá! Pronto, peguei! Vou pôr ela pra assar aqui, essa areia, vou pôr ela pra assar e pronto, beleza! Vai dar um vidro aí, eu espero! Ah, o que vocês estão fazendo aí, suas malucas? Vocês estão se dando bem ou não? Não, 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 não! Ah, claro! Ah, tá, vocês estão se dando bem, duvido! Ó, Clara, vem aqui que eu vou te contar um negócio, Clara! Vixi, agora o bicho vai pegar! Ah, eu não acredito nisso, agora o bicho vai pegar! Aqui, a Carol, do outro lado, a sua burra! Ai, meu Deus, vou aí! Olha, é o seguinte, Clara, eu vi essa menina, essa filha de uma mãe aí, ela deitada do lado do vidote! Deitada do vidote, você não acredita nisso, Clara! Vamos bater no vidote, você não estava pensando, não, 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 você estava pensando, não! Deitada do vidote! Ah, o que foi? Eu não tenho nada, não! Ai, meu Deus, só deixar elas brigando lá! Vou te dar uns pedofilo que você vai ver, menino! Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Ah, Clara, não é ele que tem a ver, é ela! Ela que é uma se vergonha! Ah! Ai, meu Deus! Então é você, né? Sobrou tudo pra ela lá, ok, deixa eu catar esse vidro aqui, antes que elas ficam brigando ali, ó! O que eu tenho a ver com a ajuda? O que será que elas... O que foi? Vou te dar uns pedofilo, menina! O que é que é? A menina pediu até a ajuda! Me ajuda! Eu vou ajudar a comer, olha o que é essa gruva! Eu quero uma mãe, vai mexer com o meu boy! Mexer com o meu boy! Essas meninas são loucas, gente! Eu sei, filho, mamãe! Ai, ai, ai! O que que tá acontecendo? Tô, as tuas tão batendo nela, coitada! Quebrei até a árvore mesmo! Para, Clara! Deixa ela quieta! Ela não tem culpa! Para, Clara! Para! Ah, não tem! Ah, vou dar uns pedofilo que você também, se eu não quero... Não, 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 não! Não dá pra pedofilo melhor! É o seguinte, Clara! Não é nada que vocês estão pensando! A gente não tem cama aqui na ilha! Ela pegou e deitou aqui do lado! Eu deitei aqui, nada demais! Legal! É, não podia deitar em outro lugar, não! É verdade! Por que não deita lá no mar para ver se o tubarão come erro? É! Nossa! Elas estão bem bravas mesmo, gente! A sereia te pega! É! Aquela sereia lá que fica tentando roubar o Vitote! Te leva embora para o fundo do mar! Agora tentando fazer com ele! Ai, ai, ai! Você não quis ficar na água antes, vai ficar na água agora! Vem cá, sua filha mamãe! Ai, meu Deus do céu! Essas meninas são loucas na cabeça! Eu vou matar! A menina está falando... Ô, Clara! Vamos parar com isso! Ai, gente! Eu não sei o que eu faço com essas mulheres! Eu não sei o que eu faço! Eu só acho o bico! Cai para a nova menina! Com medo dela! Ai, ai, ai! Ok, né? Vamos lá! Deixa eu terminar aqui o meu submarino! Que eu acho que já já ela se entende! E elas param de graça! Porque... Vem aqui! Minha mãe! Pronto! Por que você está debaixo da terra, meu filho? Cadê você? Como assim? A menina entrou debaixo da terra, cara! Deixa eu ver! Ai, ela está se escondendo! É, Clara! Vamos parar com isso! Não, Vitote! Não vem não! Querer proteger essa menina aqui do mamãe aqui! Você vai ver! Você vai tomar os pedovinhos também! Vai para a água! Vai para a água! Deixa ela, Clara! Para com isso! Vou quebrar as árvores e tudo até pegar ela! Não, você não vai quebrar mais nada! Aproveitando, né? Deixa eu pegar essas madeiras aqui, porque é muito importante! A Clara está quebrando tudo! Já já não vai sobrar nenhuma árvore! Nossa, é uma loucura mesmo, gente! Eu não acredito! Eu preciso sair desse lugar aqui o mais rápido possível! Eu não aguento mais ficar com suas ex-namoradas! Não está dando mais para mim, gente! Não está dando mais para mim! Tipo assim, sabe quando você chega no limite? Você olha para o limite, o limite olha para você e fala assim... Você está encrencado? É o que está acontecendo comigo, gente! É o que está acontecendo! Ah! Ah, então é assim, né, Vitote? O que? O que foi? É! O que foi? Eu sei o que você está tramando, tá? O que é que eu estou tramando? Não estou tramando nada! Eu não tramo nada! Fiquei com essa menina aí! Fiquei com essa menina feia aí contigo! Não estou tramando! Fala para ela que eu não estou tramando nada! Que você apareceu aqui só! Eu só dormi ali só! Me desculpa! Deixa a menina, Clara! Pode ser uma menina rancorosa! Para com isso! Nossa, Clara! Você está aí conversando com ele e dando ouvido para ele! Dá logo os pedofinhos e dados também! Não, 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 não! Pelo menos agora tem uma para me achitar! Você me achitou? Eu sou uma coreana, meu filho! Você está achando o quê? A menina foi... Vivi três anos em Escócio para aprender isso! A menina foi para me morrer! A sereia, Clara! A sereia, Clara! Vai levar embora! Pronto! Consegui de ir para ela! Tenho medo dessa sereia! Tá, beleza! Vamos lá, pessoal! Eu preciso me trancar aqui dentro desse submarino! Tá, ok! Elas estão para lá! O único problema aqui agora é que eu preciso trazer as coisas tudo para cá e ter um peixe do lado do meu submarino! Parece que eu vou tirar esse peixe daqui! Peixe, sai daqui, peixe! Vai! Sobe daqui, peixe! Ai, ok! Vamos lá! Eu preciso fazer algumas ferramentas também, que é muito importante! É, parece que elas estão conversando agora! Tomara que ela se dê muito bem, né? Eu acho que é bem difícil! Ai, eu não acredito, filho! Eu não acredito nisso! A Clara quebrou a craft table! Não! Meu Deus do céu! Eu não aguento mais essa menina! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais essa menina do meu pé! Sai daqui, chulé! Ai, ai, ai! Nossa, Fintante! Você tá gritando pra mim! É! O que que você gritou aí, meu filho? Tá errado agora! Eu vou dar os peda-vidor em ele, Clara! Vou dar os peda-vidor em ele! Vou quebrar isso aqui tudo! Vou quebrar! Não, não! Isso aqui é um negócio... É uma casa! Eu tô fazendo uma casa! Sai daqui, Clara! Vai! É só ficar na ilha, meu filho! É, é só ficar na ilha! Opa! Eu escutei casa! Eu escutei casa! Essa lá vem a outra! Ai, meu Deus do céu! Manda ela longe daqui! Vai! Manda ela longe daqui! Vai embora, meu filho! Ninguém pode entrar no meu submarino, cara! Senão elas vão descobrir tudo sobre o submarino! E aí eu tô muito encrencado de verdade! Deixa eu fazer um machado aqui, ok! Vou fazer também uma espada pra me proteger durante a noite! Quando eu começar a andar com o meu submarino! Que vai ser algo bem importante! Ah! A Clara fez um arco e flecha pra jogar na menina! Para com isso, Clara! Tá maluco na cabeça? Para com isso! Tá louca? Não vem, não! Clara, continua, Clara! Vai, dá! Minha flecha! Se eu vim dar de entrar na venda, dá na cabida aí também! Ah, calma! Ah, então tá! Vocês vão matar eu? Por que vocês não me mandaram embora? Acertou o peixe! Acertou o peixe, nada! Sai fora daqui! Nossa! Olha, vamos parar com isso! Vai, então! Sim! Vamos tentar conversar e resolver! É, tenta resolver! Moço, se eu fosse o seu, eu corriia daqui o mais rápido possível! Vai, some! Corre! É, eu vou tentar ajudar essa menina aí o mais rápido possível! Porque essas minhas ex-namoradas, agora que viram o que aconteceu isso, ela ficou muito louca! E agora a menina vai ter uma dor de cabeça muito grande! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho